Você sabe que você pipocou essa semana na imprensa Por conta da declaração lá do podcast que você foi E disse que as suas cenas eram cortadas Não, eu não disse isso Você não disse isso, mas está na imprensa É, mas sei que a imprensa A imprensa distorce, aumenta e fala o que quer Ele está aqui atrás, gente É aí, aí fala, fala Tudo bobagem Mas o que foi? Então não foi nada disso? Não foi nada disso, eu estava contando uma situação Que aconteceu, eles replicaram pra tudo Foi feio da parte deles Porque eles falaram, o diretor possesso de ciúmes Isso nunca aconteceu, isso é mentira É aquele tipo de imprensa que quer números Eu acho isso É importante esclarecer Então infelizmente isso existe mesmo Sérgio Malandra, gente Sérgio Malandra é um palhaço, é um comediante A gente estava lá fazendo graça Então foi tudo falado dentro de um contexto Então ele não era ciumento Não, nunca foi ciumento Nunca foi ciumento na vida Jamais comprometeria um trabalho Por motivo pessoal, jamais Mas eles tiraram de contexto Como sempre fazem E triplicaram e aumentaram E botaram palavras feias Quando ele me mostrou Falei que horror, que isso Você conversou com ele a respeito disso? Lógico, lógico A gente achou ridículo Mas é ridículo Tem uma parte da imprensa que continua sendo ridícula Eles pegam do outro e trazem pra si Aí detorpam Eu confesso que eu não vi Eu vi, eu vi É tudo babaquice É tudo gente mal intencionada Que tirou do contexto uma brincadeira Se tivesse visto ali O que era que a gente estava falando Era uma grande brincadeira É, o negócio é bem inteiro, né? Assim, dá vontade de meter um processo em cima Como é que você bota esse teor de palavras na minha boca, né? Mas enfim Eu ignoro A gente ignora Tem coisa que é melhor ignorar Exatamente Eles foram querer se criar em cima do papagaio falante Que está bombando E eles são super fofos Os meninos são ótimos A gente estava ali se rachando de rir E fugindo justamente das questões pessoais Que eu fui pra ficção Falando da situação da novela Bobagem Não É isso Não é verdade Então tá vendo, gente? Esclarecido É isso que é importante Bobagem bem grande Gente boba Gente Com tanta coisa interessante Pra tirar Foram três horas E quinze minutos De entrevista Pegaram sol Um pedacinho Aí pegaram, sabe? Gente que não vale a minha atenção Aí eu conversei com ela Que ela falou assim Não, não é nada daquilo A imprensa fala demais E tal É ou não é ciumento? Rapaz, eu não sou ciumento Não tem isso Rapaz, tem 20 anos Olha, eu já não era ciumento Há 20 anos atrás Imagina agora, né? Mas eu não tenho esse problema, não Ainda mais como diretor Não teria como, né? Então assim As pessoas às vezes Pegam uma palavra Uma coisa solta Mas eu acho que faz parte também Tá tudo certo Eu não Histórias de 20 anos atrás Posso te falar? Não tô Nenhum de nós deveria se preocupar Mas a gente também tem que levar Em conta uma coisa Tudo que você fala hoje A gente precisa ter muita atenção Fica registrado, né? Registrado fica Às vezes você faz uma brincadeira Você faz um comentário Você pode, sei lá Exprimir uma emoção Eu acho que a gente Hoje em dia Tem que tomar muito cuidado Ao exprimir nossas emoções Claro, sem sombra de dúvida Porque Caramba Você faz uma coisa E fala uma brincadeira E as pessoas podem levar E vira uma proporção gigantesca, né? Porque vai virando O negócio vai viralizando Nem acho que é só proporção As pessoas pegam uma fala Uma palavra Uma frase E jogam Na internet Como Lógico Aí botam como aspas Não tem Então acho que a gente Precisa tomar muito cuidado Acho que a gente tá num mundo Profundamente Rápido, né? Que todo mundo Precisa Ter um pouquinho de cuidado, né? Verdade E se fosse verdade Há 20 anos atrás Eu também não teria problema Não teria problema nenhum falar, né? Querido Não existe Muito obrigado, viu? Pela sua participação aqui